Música No dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, padroeiro da ecologia, o Ministério do Meio Ambiente realiza a manifestação São Francisco Vive. Sobre esse assunto, eu converso com o Renato Saraiva Ferreira, Diretor de Revitalização de Bacias do Ministério. Muito obrigada pela sua presença lá. Obrigado, agradeço. E qual o objetivo desse ato, Renato? Esse ato visa fazer uma prestação de contas para a comunidade da bacia do São Francisco do que vem acontecendo, de obras, de ações, ao longo desse período que vem de 2004 a 2011. E ao mesmo tempo fazer um chamamento à população da bacia a participar do processo de revitalização, porque existem as obras realizadas pelo governo. Mas se a pessoa não fizer a coleta seletiva em casa, se não ajudar no plantio das árvores, se o produtor continuar desmatando a área de proteção permanente, essas obras vão ter um resultado relativo. Então, tem a parte que é dos governos, do governo federal, do governo estadual e municipais, e tem a parte da população. Ou seja, para que a revitalização aconteça, todos têm que participar. Qual o panorama hoje do Rio? Bom, o Rio São Francisco é um Rio que tem quase 693 quilômetros quadrados, envolve sete estados, mais 2.800 quilômetros de extensão. Então, é um grande desafio se tratar na revitalização do São Francisco, a complexidade que ele tem, os ecossistemas, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga. Então, para cada localidade dessas, tem que ter uma abordagem. Então, como qualquer processo de revitalização, o carro-chefe são as obras de saneamento, são as mais caras, e o tratamento do esgoto sanitário é uma das prioridades. Depois, segue a questão dos resíduos sólidos, a adequação das atividades industriais e a parte da poluição agrícola, que são a questão dos agrotóxicos e o controle de processos erosivos. Então, essas são as ações de carro-chefe da execução do programa. Agora, tem as ações também de educação ambiental, de envolvimento da comunidade, a Agenda 21, um conjunto de iniciativas que vem envolver a população no conjunto dessas obras e ações que vêm acontecendo de 2004 a 2011. Então, como agora, nós tivemos o PPA 2004 e 2007, teve um conjunto de ações, agora 2008 e 2011, estamos encerrando o segundo PPA, os primeiros oito anos do principal processo de recuperação do Rio. Esse é um momento, então, de prestar contas, até para que a população saiba do que está acontecendo, para que veja como, a partir do seu município, do que está acontecendo, como pode participar e contribuir. Um rio desse porte, aí com tantos ecossistemas, também os desafios são enormes. São enormes. Agora, a população, como é que está sendo a resposta da população a esse chamamento, a essas ações? A população da Bacia do São Francisco, e que pese essa diversidade de estados e de culturas, nós temos comunidades quilombolas, nós temos o quilombo dos Palmares em Alagoas, comunidades quilombolas, várias comunidades indígenas. Então, assim, ela agrega um conjunto de povos que têm uma preocupação muito grande com o rio historicamente. Vivem dele, né? E vivem dele. O pescador precisa do rio em boas condições, por exemplo. Então, esse evento também vem sendo o sentido do governo apresentar o conjunto de ações e, ao mesmo tempo, dizer que o governo vem atendendo a luta da comunidade da Bacia pela revitalização do rio. Então, é uma resposta, inclusive, aos apelos, aos movimentos. E é o momento de divulgar, porque muitas coisas estão acontecendo e nem todas as pessoas estão sabendo. E qual o balanço dessas obras até agora? Olha, nós temos mais de 50 obras de esgotamento sanitário em andamento da Bacia, estruturando 17 consórcios de resíduos sólidos, mais de 8 mil hectares de aterraciamento, controles de processo erosivo. Foram implantados e estruturadas unidades de conservação. Estão em andamento, por exemplo, a estruturação do Parque da Serra da Canastra, em Minas Gerais, que faz parte da... onde tem as nascentes principais do rio São Francisco. Então, é um conjunto de iniciativas que envolvem o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Integração, por meio da CODEVAS, que é um dos parceiros principais, o Ministério da Cultura, IBAMA, Agência Nacional de Águas, FUNAI, quer dizer... Todos esses estão participando dessa mobilização do dia 4 de outubro. Todos participam e estão apresentando seus trabalhos. E tem trabalhos fantásticos. Por exemplo, o IFAM fez tudo o levantamento paleontológico da bacia. A parte de arqueologia, dos povos primitivos de 6 mil anos atrás que viviam na bacia. Por isso a gente vai estar envolvendo as escolas, né? Vão ter exposições, quais são as atividades? Então, assim, a partir da proposta do São Francisco Vive, por toda essa riqueza cultural da bacia, muitas prefeituras, ONGs, instituições, atenderam a demanda. Já estão previstas mais de 40 e tantas atividades na bacia. A gente deve fazer uma atividade em São Roque de Minas, nas nascentes, em Minas Gerais. E outra atividade principal, em Penedo, que é na fossa, simbolizando a nascente e a fossa. Então, em Penedo deve ter um conjunto de atividades. E a gente pretende fazer sincronizado. Então, vai ser dia 4 de outubro, né? A partir das 9 da manhã, vão ser os debates, palestras, apresentação das realizações, né? Das 10 às 10 e meia, vão ser o plantio de árvores nativas, né? Depois vem o pechamento do rio com espécies nativas. Depois um momento mais político e institucional, das autoridades. E devemos fechar com o culto ecumênico, né? Por conta do dia também, de São Francisco, que trouxe uma mensagem para o mundo de ecologia, de integração, de paz, né? Então, eu acho que simbolicamente, né? São Francisco representa toda essa luta ambiental, que hoje discute mudança climática, que discute todos os problemas ambientais. Então, esse dia também tem esse simbolismo. O São Francisco vive, tanto tem a ver com a presença do padroeiro, e tem a ver também com a possibilidade de morte do velho Chico? Do rio? É uma afirmação de que tanto a proposta de paz e de ecologia vive, e que também o São Francisco vive. Apesar de todo esse modelo de desenvolvimento implantado nesses 500 anos, desde que os portugueses descobriram a Foz, no dia de São Francisco. Estão maltratados, muitas vezes, né? Por conta do modelo que não levava em conta a varável ambiental. Então, os vários projetos de uso do solo, urbanos, rurais, estão desses 500 anos, nós estamos agora, nesses últimos 8 anos, iniciando o processo para reverter esse processo. Então, é um desafio grande e por isso a participação de todos, porque vai ser com a participação de todos que a gente vai ter os resultados e uma sustentabilidade para esse conjunto de obras e ações que estão em andamento. Você falou do plantio de árvores nativas na beira do rio. Essa é uma das principais ações para a revitalização? É uma das ações de base? Com certeza. A agenda verde é fundamental. A proteção das APPs, das áreas de proteção permanente, são fundamentais, porque os rios nascem nas encostas. Então, o Código Florestal diz que tem que proteger as encostas. As nascentes, nós temos 32 sub-bacias que formam o rio São Francisco. Então, nós vamos desencadear todo um processo, primeiro, nas 10 principais nascentes. Então, qual é a principal nascente do Pajeú, do Moixotó, do Rio das Velhas, que são os formadores do rio São Francisco? E a partir dessas principais nascentes, e dando um abraço, efetivamente, na bacia. E esse programa de proteção, você estava falando das nascentes, da importância de proteger as nascentes. O que vai ser? Qual o que se pretende? O que está previsto nesse programa de proteção das nascentes? Pois então, essa é uma das prioridades para frente, para o próximo período, do departamento de revitalização que eu coordeno. Porque, dentro do governo federal, cada um tem a sua atribuição. Então, o Ministério das Cidades, a FUNASA, a Codevás, vem já atuando dentro da parte do saneamento. A ANA fazendo a sua parte, cada um fazendo a sua parte. E o Ministério do Meio Ambiente, na área da agenda da água, nós estamos somando a agenda verde e a agenda da água, a agenda azul. E por isso, a proteção das nascentes é a prioridade. Porque uma nascente que morre, é um rio que morre. Então, ali é o nascedor, é onde começa. Então, nós temos que proteger, identificar essas nascentes todas, iniciar um grande processo de proteção das nascentes. E vindo da nascente, pelas calhas dos rios, identificando as principais áreas degradadas e corrigindo esse processo. Por isso, o envolvimento da comunidade e das prefeituras, que é no nível municipal que as coisas acontecem. Então, vai ser muito importante o envolvimento das prefeituras, a estruturação dos viveiros, de espécies nativas. Então, a expectativa é um grande ato no dia 4 de outubro. E contamos com todos, tanto da bacia como fora da bacia, que estejam sintonizados nesse dia da ecologia. Muito obrigada pela participação. Eu conversei com o Renato Saraiva Ferreira, que é diretor de revitalização de bacias do Ministério do Meio Ambiente. Se você quiser mais informações, acesse www.mma.gov.br. e você pode rever esta e outras entrevistas no YouTube, www.youtube.com.br. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal.